Olha aí, Nenê! Olha lá, hein? Olha que eu já comi muita pizza. Não do mestre da pizza, mas eu já comi muita pizza. Da onde é o mestre da pizza? É, o Nenê! Ah, deve ser lá do Paulo. Aí, aí, olha lá! Chapada do Nenê, vai! Ó o homem nas ruas da França, olha lá! Olha o povo indo abraçar ele, olha lá! Pô, não tem ninguém? Jó, tem que botar a dancinha do Nenê aí na tela? Não, faz isso! Os caras falaram que foi chroma key isso aí, casão. Que isso aí foi... Não, pra ser jong, não. Falaram isso aí! De verdade, foi de prima? Foi de prima? Não, deu uma questão de... Deu cinco minutos. Ah, não, é o... É Anderson, Anderson. Entendi. Anderson, Anderson. É verdade. Tá como Anderson? Para de ficar, pô. Pô, tá entregando tudo aí, pô. Não, você não vai colocar dança não, Nenê, Jota. Não, mas não tem isso, né? Vai sim, vai sim. Não tem no YouTube, não tem no YouTube. Tem, pô. Ok, segura. Esse vídeo é impressionante, pô. Tinha que reagir, esse tinha que reagir. F Nenê. Não, esse vídeo é diferente. Esse vídeo é diferente. Você já viu esse vídeo, Casualmente? Eu já vi esse vídeo. Pô, assim, é... É como diz o ditado. Não, o cara tem que ter uma personalidade pra fazer isso aqui, que é incrível. Não, é diferente, né? É diferente. Como é bom morrer de amor e continuar vivo, né? Olha lá. Aqui, olha. Olha a cara de roda aí. Agora. Tava nervoso. Tava nervoso. Aí, Nenê, ó. Ó, ó. Eu gosto da barba. A barba até uma pica. Ixi, esquece. Ó, ó, o gingado, ó, o gingado. Agora. Agora. Ó. Não, não é essa não, pô. Que ela... Ah, não, mano. Que sacanagem. E o girinho? Ai, Nenê, namorado, você joga muito pra essa. A gente pensou três vezes aí. Esquece, né? A gente pensou três vezes aí. Você joga muito. Eu não pedi pra minha mulher casamento, não. Mas será que tem que meter essa dança aí quando for pedido? Se for... É, pô. Tem que meter um negócio diferente, entendeu? Um gingado, sei lá. Ai, mas, pô. Mas a galera ali atrás tava comprometida demais também, tá? Todo mundo dançando. A vera. Engajada. Era, pô. Era como que era o nome lá, o... Flash Mob. Flash Mob. Flash Mob. É, Flash Mob. Contratou. Vou fazer mexer. Você pode reagir a esse vídeo hoje? Não, live? Por favor. Vamos ver. Vamos ter que ver. Vamos ter que ver. Por favor. Pô, e aí, olha só. 450 mil. 405 mil visualizações, tá? Só de você. Não, eu gosto dos dois, mas é uma homenagem, pô. É uma homenagem à sua dança, pô. Sabe qual é o problema? Que ano que foi isso, Nenê? 2015. Boa pergunta. Não, não foi. 4. 13, por aí. Aqui, tá aqui, ó. 15. Então, foi 2012 que aconteceu e postaram vídeo 2015. Foi três anos do Nenê sofrendo pra saber qual era o conteúdo desse vídeo. Tá louco, Nenê. Não, eu achei que ia sair. Falei, graças a Deus não saiu nada. Não, mas foi fera demais, pô. Não, ficou da hora, pô. É que vocês estão mostrando só a parte ruim, que eu tava nervoso. Eu só ensaí. Qual a boa? 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 Não, tipo, você ver o vídeo completo é um pedido fera. Não, é fera. Ninguém tá falando que é fraco. Tô falando que é fera. Mas eu tô falando que tem que ter muita personalidade pra dançar assim, ó. É, muita paixão. Eu não... É, é isso. Mas tu tava nervoso ou não? Não era, não. Pô. Ó, ó. Ó, ó. Tem a figurinha do WhatsApp. Tem a figurinha do WhatsApp da dança? Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. F***. Ai, mas eu tô muito pra aí, né, cara? E numa época que a gente não mandava mais bondinha, a gente só mandava... Ah, apontada, apontada, apontada. Ai, caralho, matou o Casimiro. A figurinha é muito cara, a figurinha é demais, mano. É no giro, mano. É, filho. É no giro. É bem aqui, ó. Como é que criou essa figurinha, mano? Ó, é bem aqui, ó. É bem essa parte aqui, ó. É bem essa parte aqui, ó. Ai, cara... Muito bom, muito bom. Cara, esse giro é profissional, tá? Não, esse giro é demais. Esse giro é demais. O que eu fiz assim com a cabeça? Esse giro é demais. Não, o 360 completo, mano. Não, mas assim, o pedido completo, pô, tem um negócio projetado num prédio, né? É outra parada, pô. A gente tá aqui zoando a dança? Não, tem tudo, pô. É, o cara é demais. É, o cara é demais. Aqui, ó. O cara é tudo lá na casa me zoando, eles me zoando. É só a manhã errada que ficou toda emocionada lá. Que é com moral que a manhã errada, pelo menos. Boa, nena. Alguma coisa, né, nena? Aquela risada. Pô, pessoal, muito traída, mano. Tira, tira, tira. Vai, vai, vai. Vamos jogar logo, pô. César. Vamos jogar o César. Joga... Ô, Casimiro, tu não joga nada, não? Cara, vou ser sincero, cara. Não, né? É melhor não jogar nada, assim, porque eu sou um lixo. Mas, assim, o César, eu não sou... César, eu sou abaixo do ruim, entendeu? Abaixo do volante do outro dia. Com o volante do volante do volante. Tu vai ver o Nenê jogando, então. Agora, o FIFA, eu compareço na situação, né? Alguns outros joguinhos, assim, eu domino. Passar mais barulho aqui ou você não vai. Bom, vocês são bons, cara. Vocês são bons, pô.